Eu te amo O que está acontecendo comigo Estou amando uma mulher Que faz de mim o que bem quer Me deixa amarrado em casa trecada Me bota a coleira e põe pra dormir Me faz um carinho com todo jeitinho E ainda fala que eu sou corninho Oh linda, não demore lá no cabaré Volte mais cedo que eu estou te esperando Gostoso é viver te amando Você é meu remédio para curar a minha paixão Mas você é meu remédio para curar a minha paixão Me deixa amarrado em casa trecada Me bota a coleira e põe pra dormir Me faz um carinho com todo jeitinho E ainda fala que eu sou corninho Oh linda, não demore lá no cabaré Volte mais cedo que eu estou te esperando Gostoso é viver te amando Confesso que estou apaixonado Você é meu remédio para curar a minha paixão Vivo sofrendo nesta ilusão Mas você é meu remédio para curar a minha paixão A terra é minha paixão A terra é minha, meu amigo locutor Toque no rádio conhece Essa canção pro meu amor Não, 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 a terra é minha Meu amigo locutor Toque no rádio conhece Uma canção pro meu amor Não Me identifique Mas lê Minha carta no ar Diz, diz, diz Através do rádio Que a minha vontade É de te amar Eu digo É de te amar 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 Eu me É de te amar 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 Eu, my love Eu, my love Lady Anne É de te amar 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 Bebo, eu bebo mesmo, eu boto é pra beber Ah, e com meus amigos eu bebo com prazer E com meus amigos eu bebo com prazer Lady Anne, Lady Anne, meu amor Lady Anne, eu te quero, you're my love Lady Anne, eu te peço pra você voltar Volte, meu bem, que eu sei que eu vou te perdoar Volte, meu bem, que eu sei que eu vou te perdoar O que a Dalsisa tá pronto comigo Foi só pensando em me derrotar Mas ela agora já pegou o castigo Vivi sofrendo em baribara Esta é a Dalsisa A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Sobra depois, ela me deixa na mão Esta é a Dalsisa A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Sobra depois, ela me deixa na mão Hoje eu vivo aqui tranquilo Hoje eu vivo aqui tranquilo Tenho o carro e tenho tudo O que a Dalsisa E ela vive só sofrendo Perambulando nas portas dos cabalés Esta é a Dalsisa A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Sobra depois, ela me deixa na mão O que a Dalsisa fez Fez que eu vou perdoar Mas ela não é a lei de Anne Que eu tive que aceitar O que a Dalsisa fez Fez que eu vou perdoar Mas eu não sou idiota Pra mim te aceitar Quando eu cheguei do garim Eu procurei a minha mulher Ela tinha saído com o outro E o cara, eu não sei quem é Eu garimpei muito ouro Mas o meu tesouro Já tinha andado no pé A vida de garimpeiro É pra ganhar dinheiro E sofrer com mulher Além, além, daiana Meu amor, eu ainda estou chorando Além, daiana Quero que volte Ainda estou te esperando Quando eu cheguei do garimpeiro Quando eu cheguei do garimpe, eu procurei a minha mulher Ela tinha saído com o cara, eu não sei quem é Eu garimpei muito ouro Eu garimpei muito ouro Mas o meu tesouro Já tinha andado no pé A vida de garimpeiro É pra ganhar dinheiro É pra ganhar dinheiro E sofrer com mulher Lei, daiana Meu amor, eu ainda estou chorando Eu choro todo dia Além, daiana Quero que volte Ainda estou Essa é outra música linda Eu relembro Que eu fui para o garimpo E deixei A minha esposa em casa Trabalhei De noite sem parar Pra em nossa casa Não deixar nada faltar Certo dia O amigo me escreveu Me falando O que estava acontecendo A minha esposa Tava saindo pra rua Estava com outro Me bebendo Mas O dia quando eu voltei Eu bebi Foi pra valer Hoje eu não quero mais Esta mulher Para comigo viver Mas o que ela me fez Na verdade Não merece ter perdão Porque eu sei que você Já tinha outro Que morava Dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você Já tinha outro Que morava Dentro do seu coração Mas o que ela me fez Não merece ter perdão Porque eu sei que você Já tinha o que ela me fez Já tinha outro Não aguento mais As suas manias De me provocar Me abraça Me beija E me assanha Já tem todas manhas De me dominar Agora estou decidido Agora estou decidido A fazer contigo O que der e vier Vou matar seus desejos Fazendo aquilo Que você bem quer Vou cobrir lá de beijo Te levar pra cama E te fazer mulher Vou te matar de prazer Pra você ver Como é que se ama Hoje eu vou levar você Pra fazer amor Na minha cama Vou te matar de prazer Pra você ver Como é que se ama Hoje eu vou levar você Pra fazer amor Comigo na minha cama Não aguento mais As suas manias De me provocar Me abraça Me beija E me assanha Já tem todas manhas De me dominar Agora estou decidido A fazer contigo O que der e vier Vou matar seus desejos Fazendo aquilo Que você bem quer Vou cobrir lá de beijo Te levar pra cama E te fazer mulher Comigo assim, ó Vou te matar de prazer Pra você ver Como é que se ama Hoje eu vou levar você Pra fazer amor Na minha cama Vou te matar de prazer Pra você ver Como é que se ama Hoje eu vou levar você Pra fazer amor Na minha cama Obrigado A paz é É pesada Amar quem não gosta Da gente Ah, se fez Até de anos Me traiu Tão de repente Eu sofrendo No garimpo Mandando dinheiro Pra ela E ela Trazendo com o outro Não estava mais A minha espera Apesar de você Apesar de eu ser traído Eu tenho que te agradecer Se não fosse a Lady Anne Meu Deus Como era Eu ia sobreviver Mas eu ainda te peço Pra você me aquecer Volto pra casa Lady Anne Venha comigo viver Eu preciso de você Eu preciso de você Pra me aquecer Com seu calor Sou o homem que mais te ama Meu bem Preciso de você Amor Mas Mas só vou te aceitar Se você me prometer Que vai namorar Sua escondida Bandida Pra mim nunca mais saber Que vai namorar Sua escondida Bandida Pra mim nunca mais saber A Lady Anne já votou pra mim E vai ser o que Deus quiser A Lady Anne vai pro garimpo Arrumar dinheiro Pra me gastar no cabaré A Lady Anne já votou pra mim E vai ser o que Deus quiser Eu já fui com uma vez De hoje em diante Só por tudo que vier Eu já fui com uma vez De hoje em diante Só por tudo que vier Obrigado gente, obrigado Quero aproveitar e mandar um abraço Pra meu grande amigo Amigo Prazer imenso Também pra Marisa também Gente fina E aproveitar e mandar pra minha esposa Roseli também E minha filha Letícia Um abraço pra você Obrigado E aí Se inscreva no canal Oh lua, me traz a luana Dizem que eu amo, com muita paixão Oh lua, me traz a luana Dizem que eu amo, e é seu meu coração Eu lembro dos seus abraços E do ter os olhos azuis Quando a gente fazia amor Ai, com nossos corpos nus Você me abraçava Você me beijava E apagava a luz Oh lua Mandar um abraço pra meu grande amigo Seguinho E a esposa dele também Seguinho da Serra Pelada Meu grande compositor Essa música dele, linda Essa música Luana Linda, linda Oh lua Me traz a luana Dizem que eu amo, com muita paixão Oh lua, me traz a luana Dizem que eu amo, e é seu meu coração Eu lembro dos seus abraços E do ter os olhos azuis Quando a gente fazia amor Ai, com nossos corpos nus Você me abraçava Você me beijava E apagava a luz 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 Legenda Adriana Zanotto Eu falo baixinho pra você Espera um pouquinho só pra te ver Você vem me dar e se entregar Espera um pouquinho, vem me amar Eu vou te esperar, vou te encontrar E nos teus sonhos eu quero entrar Se você quiser eu posso te dar Algo tão profundo mais que o mar Vem me sufocar e se entregar Espera um pouquinho, vem me amar Esse corpo quente que é tão ardente Dia de sol vou me bronzear Você, você me deixou aqui O que mais? Não posso mais ficar assim Oh, oh, vem pra mim Linda essa música, né? Poxa! Obrigado, gente! Essa música é do meu grande amigo Maia de São Luiz Um abração pra você, meu filho Um ótimo compositor Vamos fazer agora A mãe da Leidiane Que é uma música, vocês sabem Estava em Belém Quando a mãe da Leidiane Estava bêbada no bar Eu tive que fazer essa letra Especialmente pra ela Obrigado! Quando eu chego em casa Que procuro a minha mulher Quem me fala é o vizinho Ela saiu lá pra o cabaré Então nesse exato momento Eu não tenho mais nada a dizer Porque o meu salário é pouco Ela foi ganhar dinheiro Para nós sobreviver Ai, eu fico fumando Chorando e chamando o seu nome É que o vizinho me lembra Ela é irmã De Leidiane Então é a família toda Vizinho, eu sou obrigado De falar Ontem eu vi a mãe Da Leidiane Bêbada caída Na mesa daquele prato A mãe da Leidiane Não presta, não Oh, 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 oh Estava lá naquele bar Só pra mata de paixão Ela falava que a Leidiane Não presta, não Oh, 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 oh Estava lá naquele bar Só pra mata de paixão Ela falava Que a Leidiane Não tem coração Ter traído Ter traído Um homem como Júlio Um gato lindo Que é um gostosão A mãe da Leidiane Não presta, não Oh, 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 oh Estava lá naquele bar Só pra mata de paixão Agora vou mandar um abraço especial O que me entender Eu pedi tudo Para viver ao seu lado Te dando carro zerado E tudo isso Ela não quis Usou E abusou meu coração E fazendo em gratidão O nosso amor infeliz Mesmo meu trabalho reforçado Um trabalho tranquilizado Para construir mansões E ela usando De todo o meu dinheiro Mas com o caminhoneiro Ela me fez a traição Chifre não é defeito Que a de nova tem me feio Eu sou obrigado a aceitar Pois quando a gente ama alguém Sofre tanto mais que é bem E o melhor mesmo é perdoar Depois que ela foi embora A minha vida agora É só ver, beber e chorar Eu posso até ser corno o ano inteiro Mas eu vou gastar dinheiro Mas eu quero te encontrar De nova, de nova, onde estás? Você não é a Leidiane Mas posso até que eu me ganhe Mas eu vou te perdoar De nova, de nova, onde estás? Você não é a Leidiane Mas posso até que eu me ganhe Mas eu vou te perdoar Essa música mais pessoal Mente pra meu grande amigo Beneval Silva Meu amor Por que você me traiu? Eu vivia tão feliz com você Isso está com tudo Eu sei que a minha vida Vai mudar Porque a mulher que eu amava Ela me deixou E eu agora só vivo sofrendo Bebendo, bebendo em bar e bar Meu Deus, se a de nova não voltar Eu sou capaz Até de me matar Eu sei que eu já andei Pelo país inteiro Pelo país inteiro Mas isso que me aconteceu Foi por causa do caminhoneiro Ele fingia que era amigo Pra ficar lá em casa Acabou namorando a minha esposa Que se chama de Dinaldo Acabou namorando a minha esposa Que se chama de Dinaldo Um dia eu saí de minha casa E voltei sem ninguém perceber Quando eu cheguei na porta da minha casa Eu escutei a minha esposa gemer Ai, ai Eu entrei logo de uma vez O cara ficou mesmo sem ação A minha mulher estava gemendo Ai, gostoso Da transação Minha mulher estava gemendo Tava gostando Da transação Mas quando eles me viram Muda de posição Minha mulher ficou rezando E o cara chorando Com a calça nas mãos Mas quando eles me viram Acabou-se o tesão Ai, o cara abaixou rápido Minha mulher ficou rezando E o cara chorando Com a cueca nas mãos Ai, eu fiquei agitado De arma nas mãos Quando eu fui atirando Olhei direito Pois era o meu irmão Ele pediu chorando Ele pediu chorando Pra mim não atirar Ele mesmo me falou Essa sua mulher É quem vem me procurar Ele mesmo me falou Sabe, meu irmão Sabe, meu irmão Que ela falou pra mim Que você tinha ido viajar Pensava que não ia voltar Meu Deus do céu Foi importante voltar, gente Peguei vocês Mandar um abraço pra minha mãe Tá completando 70 anos Obrigado Obrigado, mamãe E pra meu grande amigo também Marcos Nascimento Meu irmão também Amigo do peito Iô, 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 iô Iô, 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 iô Ela vai voltar, amor Iô, 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 iô Ela vai voltar Marcos Nascimento Eu estou sozinho Esperando a lua voltar Com ela preciso falar Sobre o meu amor Meu benzinho foi embora Me deixou na solidão Eu preciso falar com a lua Pra ela me tirar Pra ela me tirar Dessa paixão Meu Deus Meu Deus A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Meu Deus A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Eu, iô, 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 iô Ela vai voltar, amor Eu, iô, iô, iô Ela vai voltar Eu, iô, 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 iô Meu Deus A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Uou, 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 meu Deus A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Vai voltar Uou, 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 uou Ela vai voltar, amor Uou, 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 uou Ela vai voltar Mandar um abraço pra meu grande amigo Luiz da Costa Grande empresário E o contato para shows 098-722-2810 O celular 098-977-2781 Falar com a Rosalie Grande empresa Falar com a Rosalie Hoje faz um ano que saí Endereço não te dei Hoje faz um ano que saí A minha namoradinha Coisinha que eu mais amei Quando eu voltar Passarei em sua frente Rolando pelas calçadas Não queiras ter dó de mim Por eu ser pobre O seu pai nunca aceitou E o nosso sincero amor Se conforme meu benzinho Deusa Deusa Onde está você? Deusa Eu amo você Amo você Eu amo você Eu amo você Se inscreva no canal Se hoje estou bebendo É por causa desta mulher Ela me deixou sozinho E ontem deu no pé Eu sei que ela não me ama Por isso que ela me deixou Eu vivia só sofrendo Neste mundo sem ter seu amor Eu vivia só sofrendo Testemunho sem ter seu amor Hoje o que resta em casa É só desprezo e desilusões Ainda sinto o perfume dela Que ficou agarrado no colchão Se ela foi embora É porque ela não me quer Ela me deixou sozinho Foi embora com quem quiser Levou nossos filhos Levou o que eu mais queria Ela foi embora Que ficou agarrado no colchão Ela fugiu no caminhão Com o motorista do caminhão Ela fugiu no caminhão Vou seguindo uma estrada comprida Sentindo comigo a saudade apertar Enquanto dirijo Enquanto dirijo eu ouço A voz do amor Que não sei aonde está Passo dias por essas estradas Ligo, toco a fita E ouço uma caçã Que dançamos Nós dois abraçados Bate mais forte O meu coração Corre e caminha um amigo Esquecendo os perigos Que a estrada traz Enquanto dirijo eu ouço A voz do amor Que está esperando Já são doze horas da noite Ninguém nessa estrada Estou a esperar O ponteiro matou cento e vinte A cento e quarenta Não tarda a chegar Já vou a cento e oitenta por hora Meu caminhão chora Querendo te encontrar Já vou a duzentos por hora Meu caminhão chora Pra me te encontrar Corre e caminha um amigo Esquecendo os perigos Que a estrada traz Sim, você me prometeu Que não irias me deixar Mas você me enganou E me deixou sozinho neste lar Mas você me enganou E me deixou sozinho neste lar Não chora Não chores não Menina não precisa chorar Tu bem sabes que eu te amo Tu bem sabes que eu não vou te deixar Não chores não Menina não precisa chorar Tu bem sabes que eu te amo Tu bem sabes que eu não vou te deixar Mas o que você fez Mas o que você fez Milicia Eu te deixou sozinho em casa Me deixou sozinho em casa Eu te deixou sozinho em casa Que nasceu pra você Sandra Eu quero te amar Em teus braços quero ficar Pra sentir o seu calor Oh, oh, oh Sandra Em teus braços eu quero ficar Quero te abraçar E matar a minha sede De tanto te beijar Eu quero te abraçar E matar a minha sede De tanto te beijar Eu quero te abraçar E matar a minha sede De tanto te beijar Pra você de todo o Brasil Se você quer levar o show do Júlio Nascimento Em sua cidade É só ligar 098 722 2810 Falar com o Roseli Era bom se eu pudesse Um dia te encontrar A tua mãe Era bom se Deus fizesse Ela voltar Foi ela que me fez de cor E não quer mais voltar E a minha casa está fechada Viva te esperar Volta Volta Pra os braços meus Volta, Sara Volta Que o Bruno é eu Eu nesta casa Eu nesta casa Não consigo Nem mais viver Viver Viver-se tão triste Não É perder você A dor dói no meu peito Não tem jeito não Ah, 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 ah Se ela não volta logo Eu vou morrer de paz Volta 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 Pra os braços meus Volta, Sara Volta Que o Corno é eu O korno é ele O corno é ele O Corno é ele O corno é ele Sou eu, mas eu sou um corna-teu O corna é ele O corna é ele Sou eu, mas eu sou um corna-teu Eu fiz de tudo pra te esquecer Mas meu amor, eu só quero é você Foi embora e não me disse nada E agora não quer mais nem me ver Por que que você não telefonou? Eu te amo, tu és meu grande amor Por favor, não me deixe na solidão Eu te amo, tu és minha paixão Lidia, amor Oh, 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 volte a nossa casa Diz que ainda me ama E seu amor é só meu Lidia, amor Oh, 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 volte a nossa cama Diz que ainda me ama E seu amor é só meu Vamos ao contato para shows 098-722-2810 Eu fiz de tudo pra te esquecer Mas meu amor, eu só quero é você Foi embora e não me disse nada E agora não quer mais nem me ver Por que que você não telefonou? Eu te amo, tu és meu grande amor Por favor, não me deixe na solidão Eu te amo, tu és minha paixão Lidia, amor Lidia, amor Oh, 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 volte a nossa casa Diz que ainda me ama E seu amor é só meu Lidia, amor Oh, 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 volte a nossa cama Diz que ainda me ama E seu amor é só meu Lidia, amor Oh, 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 volte a nossa cama Diz que ainda me ama E seu amor é só meu Você foi alguém que eu mais amava Mas eu não acreditava E me enganou E agora está pedindo meu perdão Mas o meu coração Não suporta esta dor Pois você me enganou demais Me passou pra trás Com outro amor Acho que é melhor viver sozinho Sem o seu carinho Sem o seu amor Acho que é melhor viver sozinho Sem o seu carinho Sem o seu amor Vai, amor Vai, amor E não volta mais aqui Vai, amor Faz de conta que eu morri Vai, amor E não volta mais aqui Vai, amor Faz de conta que eu morri Você foi alguém que eu mais amava Mas eu não acreditava E me enganou Mas agora está pedindo meu perdão Mas o meu coração Não suporta esta dor Pois você me enganou demais Me passou pra trás Com outro amor Acho que é melhor viver sozinho Sem o seu carinho Sem o seu carinho Sem o seu amor Ai, acho que é melhor viver sozinho Sem o seu carinho Sem o seu amor Vai, amor E não volta mais aqui Vai, amor Vamos agora ao contato para shows 098-722-2810 Se você quiser ligar Pode falar com Rosely Minha grande empresária Quando você partiu Quando você partiu Me deixou chorando Eu fiquei sentindo Uma grande dor Agora que você está tão distante Porque você, meu bem Me abandonou Hoje a minha vida é só chorando Meu Deus, eu já não sei Mais o que fazer Hoje a minha vida é só chorando Sinto muita falta Sinto muita falta De você De você Ah, o meu amor Vem 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 Sozinho estou Deus, eu já não sei Mais o que eu faço Oh, 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 oh Pra acabar com esta Minha dor Essa música é linda, viu gente Pra você gostir É bem naquela cerveja Ou como eu estou vendo Aquele whisky Maravilhoso Nada melhor Quando você partiu Meu bem Chorando Eu fiquei sentindo Uma grande dor Agora que você Está tão distante Porque você Meu bem Me abandonou Hoje a minha vida É só chorando Meu Deus, eu já não sei Mais o que vou fazer Hoje a minha vida É só chorando Sinto muita falta De você Ah, meu amor Vem Sozinho estou Deus, eu já não sei Mais o que eu faço Pra acabar com esta Minha dor Pra acabar com esta Minha dor Pra acabar com esta Minha dor Gente, obrigado Obrigado pelo treino de vocês Mas eu vou ter que ir embora Tá super legal Curtindo aqui Bebendo Mas eu tenho que ir embora Obrigado Se hoje estou bebendo Se hoje estou bebendo É por causa dessa mulher Ela me deixou sozinho E ontem deu no pé Eu sei que ela não me ama Por isso que ela me deixou Eu vivia só sofrendo Eu vivia só sofrendo Neste mundo Sem ter seu amor Hoje o que resta em casa É só desprezo E desilusões Ainda sinto o perfume dela Que ficou agarrado no caixão Hoje o que resta em casa É só desprezo E desilusões Ainda sinto o perfume dela Que ficou agarrado no caixão Agarrado no caixão Ela sumiu no caminhão Se hoje estou bebendo É por causa dessa mulher Ela me deixou sozinho E ontem deu no pé Eu sei que ela não me ama Por isso que ela me deixou Eu vivia só sofrendo Neste mundo Sem ter seu amor Eu vivia só sofrendo Neste mundo Saiu no caminhão Saiu no caminhão Me deixando na solidão Com o motorista do caminhão Me deixando na solidão Saiu no caminhão Oh, yes Oh, yes! Me deixando na solidão Tchau! 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 Tchau!